E ontem a polícia civil em Juiz de Fora prendeu um homem de 36 anos no bairro São Mateus Ele estava foragido há nove meses Quase uma gravidez foragida, hein? De acordo, quer dizer, uma gravidez, nove meses, né? De acordo com a polícia, o suspeito tem envolvimento com tráfico de drogas e está condenado a 12 anos de prisão As investigações apontaram que ele estava se escondendo em São Paulo e que no período de carnaval foi para Juiz de Fora para visitar a família O homem foi levado para a delegacia e já está à disposição da justiça Quer dizer, voltou de São Paulo para visitar a família e foi para Chilindró Duas pessoas presas suspeitas de traficar drogas em Pirapetinga, na zona da mata Com os suspeitos foram encontrados 172 pinos de cocaína, um revólver, munição, celulares e dinheiro De acordo com a polícia militar, a arma prendida teria sido usada em um homicídio no dia 19 de janeiro Os presos e os materiais apreendidos foram todos levados para a delegacia Aí, ó, esse revólver vão prateado aí Já matou uma pessoa, vai saber, né, quantas já matou para trás aí Em Poços de Caldas, no sul de Minas, mais dois homens foram presos durante uma operação da polícia no bairro São José Com os suspeitos de 20 e 27 anos, os policiais encontraram duas pedras de crack Um tablete de maconha e porções de cocaína, além de dinheiro A ação contou com o trabalho da roca, ronda ostensiva com cães adestrados Os homens presos de um material apreendido foram levados para a delegacia Ah, que negócio, prejuízo para o trafo de drogas Em São Lourenço, no Circuito das Águas, quatro pessoas foram levadas para a delegacia Elas são suspeitas de envolvimento com o trafo de drogas no bairro Vila Nova Segundo a polícia militar, durante o patrulhamento na região, um jovem foi visto vendendo drogas para um outro rapaz Com eles foram encontrados porções de maconha e dinheiro Um dos jovens, que tem 21 anos, contou à polícia que negociou a compra da droga pelas redes sociais Aí a PM fez buscas na casa do suspeito, que vendia a droga e em um dos quartos encontrou 180 comprimidos de LSD 160 papelotes de cocaína, 7 tabletes de maconha e mais 11 porções da mesma droga Além de balanças e dinheiro, na casa ainda foram encontrados três rádios comunicadores A mãe do suspeito e o pai dele, que estavam na casa, foram levados para a delegacia Junto dos dois jovens presos e as drogas apreendidas Vergonha, hein? Levar a família inteira para a delegacia